Hoje nós vamos fazer aquele delicioso pão de batata, que joga tudo no liquidificador e fica pronto. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos adicionar aqui no liquidificador 200 ml de leite, 200 gramas de batata doce, são duas batatas médias, 4 colheres de açúcar, um ovo inteiro, uma colherzinha de café de sal, uma colher de sopa de fermento biológico seco, vamos levar tudo para bater e já voltamos. Terminei de bater, olha, virou um creme, um creme bem bonito. Vamos retirar todo o excesso de dentro do liquidificador, que nós vamos usar tudo. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de margarina, margarina ou manteiga, tal que você preferir. Bom, estamos com todos os ingredientes aqui, né? A partir de agora nós vamos ir adicionando farinha de trigo e mexendo. Farinha de trigo a gente vai sempre colocando aos poucos e mexendo. Nós vamos estar utilizando aqui 400 gramas de farinha de trigo para chegar no ponto da nossa massa. Você vai adicionando, vai mexendo, vai aguardando absorver e adicionando mais um pouquinho. Ó, vamos adicionando farinha de trigo e vamos mexendo, enquanto a gente puder mexer com a colher, tá? Aí quando você vê que começa a ficar assim, ó, tá vendo? Ela já está bem empastada. Quando você vê que começa a ficar assim, ó, já tem bastante consistência, você já pode pôr a mão na massa. Aí você coloca, que é melhor, viu? Melhor que a gente sente textura, a gente não perde o ponto. Prontinho, agora nós vamos fazer assim de fora para dentro, fazer ele absorver toda essa farinha de trigo aqui. E aí a gente vai ver se vai precisar de mais ou não. Ó, viu que tá mole? Tá bem molinha? Vai adicionando farinha de trigo. Vamos adicionando farinha de trigo e vamos sovando. Nós vamos fazer isso aqui pelo menos uns 3 minutinhos, tá? Ó, nossa massinha já está chegando no ponto. Você vai adicionando farinha de trigo aos poucos, para você conseguir sentir também o ponto da massa, tá? O ponto da massa é esse aqui, que você já começa a sovar e vê que ele não gruda nas mãos e também não gruda na mesa. Esse é o ponto. Mas se você abrir ele no meio, vai estar um pouco mais molinha. Então tá ótimo. Olha aí. Pensa numa massa maravilhosa. Vamos por aqui. Um pouquinho de farinha de trigo. Cobrimos. Vamos aguardar aqui uns 25 minutinhos e nós voltamos para dar sequência. Voltamos. Olha que linda a nossa massa. Uau, amei. Vamos colocar aqui na nossa mesa. Retiro o excesso da tigela. Vamos retirar o ar. Já aproveitamos e sovamos um pouquinho. Hum, que cheiro bom que dá essa massa. Ai, que delícia. Eu amo. Amo fazer pão. Ó, eu já estou modelando aqui para mim cortar, tá? Eu vou cortar ela para a gente... Vou cortar ela aqui. Vou fazer nove pãezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Deu oito, né? Então agora eu vou pegar um daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, outro daqui, outro daqui, outro daqui, aqui. Pronto. Temos nove pãezinhos. Vou colocar aqui no cantinho para a gente já começar a modelar. Ó, vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo para ficar melhor para nós trabalhar. Jogamos um pouquinho de farinha de trigo. Pegamos um rolo de massas. Nossa, essa massa está muito macia. Muito maravilhosa. Perfeita. Nem precisa de muito trabalho, tá vendo? Eu não estou nem apertando o rolo. Porque se apertar... Se apertar até a massa. A massa que está tão macia. Pronto, ó. Vou virar aqui. Eu vou cortar aqui, ó. O que eu gosto de inventar. Tá bom? Vocês podem modelar do jeitinho que vocês preferirem. Mas eu gosto de inventar porque minha família gosta de pão bonito. Então eu faço para eles. Ó. E vem enrolando, enrolando, enrolando. E... Que lindo! Maravilhoso, né? Amei. Gostaram? Vamos pôr na assadeira e já vamos para o próximo. Próximo. Mesmo jeitinho. Coloca um pouquinho de farinha. Vem com um rolo de massas. Olha que delícia de massa. Gente, se vocês fizerem, por favor, volta aqui no contato o que vocês acharam. Se vocês também gostaram. Se a massa ficou assim, ó. Super, hiper, mega maciazinha. E também, por favor, vai lá no seu Instagram. Tira uma foto ou faz um videozinho e me marca lá. Dicas Cassandra. Que aí eu posso repostar. E outra, se você vai lá no Instagram, mas como mais próximo ou mais próxima. Gente, amigos, aqui e lá. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Fica bonito por demais. Olha isso. Vamos ao próximo? A gente vai fazer do mesmo jeitinho. Um pouquinho de farinha de trigo só. E vamos com o rolo. Como eu já fiz dois, vocês já acompanharam? E ali ainda tem alguns para nós fazer. Vou fazer tudo. E aí eu volto para mostrar para vocês quando eu estiver no último, tá? Prontinho, ó. Chegamos no nosso último pãozinho. Esse daqui eu fiz ele um pouco mais fininho para poder caber certinho ali na minha forma. Vocês já vão ver como é que eu posicionei meus põezinhos. É porque, além de bonito, tem que ficar gostoso. Além de gostoso, o pãozinho tem que ficar bem bonito. Então, essa é a ideia. Prontinho. Olha que bonitinho o nosso pãozinho. Agora eu vou pegar a nossa assadeira para eu poder mostrar para vocês como é que eu posicionei. Aí. Posicionei desse jeitinho aqui. Então, tem que fazer ele caber, né? Pronto. Ó, agora a gente só tem que esperar. Só vamos esperar eles crescerem, dobrar de tamanho. E aí a gente vai dar sequência. Belezura? Voltamos com nossos pães. Olha que bonito que eles ficaram. Perfeitos para ser levados ao forno. Agora, você tem a opção de levar ele ao forno do jeitinho que está. Ou pegar um ovo, bater ele bem batido e passar em cima. Eu quero passar porque eu quero que fique bem douradinho, bem bonito. Se você quiser também, você faz. Se você não quiser, não precisa fazer, tá? Tem gente que não gosta de ovo, né? E acha que fica com cheiro, com gosto. Não fica. E o pão fica bem bonito. Falando em forninho, o meu está pré-aquecendo ali. Já faz mais de 5 minutos. A 180 graus. Então, agora eu vou levar. E eu acredito que em torno de uns 25 a 30 minutinhos, eu já vou poder tirar do forno. Aí na sua casa, varia da potência do seu forno, tá? Tem forno que é mais rápido, tem forno que é mais devagar. Se você fizer, não esquece. Tira uma foto, vai lá no Instagram. Me marca lá de cascaçandra, que eu quero repostar. Lindo, maravilhoso, né? Vamos levar o forninho. E já já a gente volta pra ver como que ficou essa belezura de pães. Voltei com os nossos pães. Olha que bonito que eles ficaram. Olha, lindos, né? Bem douradinho, do jeitinho que eu falei pra vocês que ficaria. Olha isso, ó. Assou tudo certinho. E agora nós vamos abrir pra ver como que ficou. Olha. Hum, ó, como ficou perfeito. Hum, cheirinho maravilhoso. Ó. Se você já chegou até aqui, vamos logo, deixando esse joinha aí pra mim. Se você não for inscrito, você já se inscreve. Aproveita e compartilha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.